Outro bom primeiro saque, 30 a 0. Outro bom primeiro saque, 40 a 0. Agora, esse número que eu falei, são finais seguidas, né? No Sampras, tem só três finais aí. Ótima devolução do Djokovic, 40 a 15. O Sampras também ganhou o US Open cinco vezes. Todas no cimento. E atrasou. 40 a 0, hein? 40 a 30. 40 a 30. Olha o que andou essa direita do Federer. Que marretada seca que ele deu, amigo. Tudo igual, 2 a 2. Só pra dar um panorama da história do US Open, primeiro o US Open foi jogado em 1881. E até 1974 foi jogado na grama, tá? 75, 76, 77 no Hard True. Então, saibinho esverdeado. E de 78 em diante, no cimento. Não, 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 não. Muito bem, Rob Porto. Estamos acompanhando imagens ao vivo aí do Arthur S. Stavion. Segunda semifinal do US Open em 2010. Hoje é Federer enfrentando o Novak Djokovic. O Federer acabou de matar um ponto no Sampras. 2 a 2, sacando Djokovic. 0 a 15. Vale vaga na final do torneio. O Rafael Nadal já está classificado pra final do torneio. Venceu o Mikhail Yuzzi por 3x7 a 0. Estamos no Sport TV 2 e no Sport TV. Acompanhando aí um pouco da semifinal do US Open. Segunda semifinal. No início do jogo, 2 games a 2. E Djokovic indo pra cima aí, ó. Pra ganhar o ponto. 15 iguais com as informações do US Open em 2010. Seguimos aqui no Sport TV 2 com a semifinal. Segunda semifinal do US Open em 2010. Sacando Djokovic no quinto game deste primeiro set. Que linda que é essa direita. Ele consegue bater andando, amigo. Que é o seguinte, você tem que antecipar, parar pra bater, né? Se você não para, a chance de engolir a bola, de pegar a bola atrasada é muito grande. Aí, o treinador da equipe Sérvia da Copa Davis. Já vamos confirmar o nome dele pra você, já, já. O treinador da equipe da Sérvia é o Bogdan Obradovich. Sérvia que joga semifinal da primeira divisão contra a República Tcheca na Sérvia. Nos dias 17, 18 e 19 de setembro. Já na semana que vem. Erro na direita do Federer. 40 a 30. E o game Djokovic confirma o serviço tem 3 a 2 no primeiro set. E o US Open no Sport TV, o canal campeão. Para onde você vai agora? Qual o seu grande plano? Com o que você sonha? O que você quer nesse instante? Pessoas diferentes sempre querem coisas diferentes. Então, não faz sentido te oferecer alguma coisa igual. Do que você precisa? Pode ser um crédito de confiança. Pode ser um projeto perfeito. Pode ser o que a sua imaginação mandar. Já imaginou? Itaú Personalité. Só é perfeito pra nós, quando é perfeito pra você. Estamos de volta e acompanhando as emoções do Aberto dos Estados Unidos. Temporada 2010, segunda semifinal. Roger Federer e Novak Djokovic. Agradecendo aqui a grande audiência do telespectador do Sport TV conosco nessas duas semanas, hein? Amanhã tem a final. É. Logo mais tem a final feminina e amanhã tem a final. Isso aí. Uma saudação especial aos nossos grandes telespectadores que têm nos acompanhado por tanto tempo. E um grande número de amigos jornalistas que nos acompanham nessa longa caminhada de Aberto dos Estados Unidos. Amanhã final a partir de 5 e 15 da tarde, hora Brasília. Você acompanhando aqui no canal Campeão. E logo mais a final feminina, 8 da noite. E aí deixou a quadra aberta e o Djokovic jogou na paralela. 0-15. É o Djokovic que tomou a iniciativa agora. Usou bem a direita, balançou o Federer de um lado pro outro e... Finalizou bem. Djokovic pode e deve ser mais agressivo. Foi com a esquerda paralela. Foi com a esquerda paralela. O Federer jogou na rede. O Federer jogou na rede. 0-30. Só ter o saque ameaçado agora o Federer. O Federer. O Federer. É, segurou bem a troca de balas o Djokovic. O Djokovic encontrando essa esquerda do Federer, fazendo o Federer batê-la na corrida.